XRP, altamente volátil, altamente volátil, teve essa tomada aqui daquela questão que ganhou, tá fazendo um fundo arredondado, não completou o fundo ainda, olha que legal. Aqui a gente chama de fundo arredondado, tá gente? Tá faltando ainda uma parte do fundo, eu vou projetar pra vocês. E se vocês quiserem, aqui eu já posso projetar também o que faz depois. Então é aqui, eu pego isto aqui e faço assim, fundo arredondado. É praticamente uma xícara, tá? Ele não completou ainda, então vamos ter XRP logo logo lá no 82. Ainda continua a mesma onda, é uma onda aqui ainda de impulsão, em andamento. Pode ser a formação de uma xícara, tá gente? Mas ele tem que chegar lá em cima primeiro. Ó, exatamente tá, tá? Pode ser o início da formação da xícara, mas porém ele tem que chegar lá em cima primeiro. Tá? E aí, como eu ensinei, o que você vai fazer? Isso aqui, médio prazo, tá? Pronto. E vamos ver no passado, onde que dá isso aqui? Nó! Olha lá que lindo, garotada! Olha lá onde nós vamos dar, bonito e pomposo, saudade de um dólar para a XRP. 85 lá, hein? É o dobro do preço. É o dobro, 100% de valorização. Show, né? Quem tem XRP em sua carteira de investimentos, bota o XRP aí no chat. Perfeito. Tá feito. Estudado com excelência. Vamos guardar a xícara dos deuses, né? Ele bate no 81, faz a xícara, faz a asinha, né? E aí sim. Independente disso. Tá aí. Só aguardar. Deixa desenhado aqui, ó. Pra gente aguardar os movimentos, tá? Muito legal isso. Precioso. Show? Muito bem. Muito bem.